Oi pessoal, a Casey do Resenhei e hoje eu trouxe a resenha de A Mão que Te Alimenta, de AJ Rich. Antes de começar essa resenha, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações e se quiser comprar esse livro ou qualquer outro, eu deixo sempre o link da Amazon, o meu link, aqui embaixo no box de descrição e você comprando com esse link, você não paga nada, além do que você já ia pagar, você só dá uma ajuda realmente pro crescimento do canal. Então vamos lá, A Mão que Te Alimenta foi um livro que eu fiquei interessada desde que ele foi lançado, eu inclusive falei com vocês em algum dos vídeos de lançamento, a gente lê a sinopse e tudo mais, e super tinha me atraído. Aí quando lançou, vi muitas pessoas lendo e falando que não era surpreendente, que acabava sendo decepcionante, eu fiquei com medo, porém a minha vontade não passou de ler esse livro, eu precisei tirar minhas próprias conclusões. Aqui então a gente vai ter um thriller psicológico, onde a gente vai conhecer a Morgan, e a Morgan um dia está voltando pra casa dela, que ela mora com o noivo dela, o Bennet, eles moram juntos, são felizes, ela tem dois cachorros, um é um pitbull e outro, não lembro a raça, alguma coisa dos Pirineus, eu não sei, é uma raça esquisita que eu não sei nem que cachorro que é, e aí quando ela chega em casa, os cachorros não estão na maneira de como, não recebem ela da maneira esperada, e aí ela acaba entrando na casa, vendo que eles estão com o pelo meio avermelhado, ela pensa na possibilidade de ser tinta, mas não dá pra ser, e aí começa a ver pegadas avermelhadas, e ela começa a entrar em choque, de negação, que aquilo pode ser um sangue, né, pode ser marcas de sangue, e aí quando ela chega no quarto deles, ela vê o noivo dela, ou pelo menos o que sobrou do noivo dela, ele tá tipo despedaçado, as pernas em cima da cama, o resto no chão, ele foi dilacerado, e tudo indica que ele foi dilacerado pelos cachorros dela, e aí ela se tranca no banheiro e liga pra polícia, porque ela fica com muito medo dos cachorros atacarem ela mesma, e acontecer a mesma coisa que acabou de acontecer com o noivo. Então o que acontece é que a polícia chega e acaba pegando os cachorros, né, levando pra um local que ficam cachorros, não selvagens, como fala? Cachorros perigosos, né, cachorros que mataram pessoas, e ela fica muito triste com toda a situação, e ainda mais, né, o choque de ter visto o noivo assassinado. E aí, depois da morte dele, ela pensa em entrar em contato com a família dele, e avisar o que aconteceu, mas, aí ela acaba percebendo que, na verdade, ela não sabia muito sobre ele. O Bennet nunca contava muito sobre a família, ela nunca tinha conhecido a família dele, ele que sempre vinha pra casa dela, ele que sempre encontrava ela, entendeu? Eles estavam ali juntos, ele ficava na casa dela, mas ele tinha uma casa lá no Canadá, e aí ela, inclusive, tem o endereço dessa casa, e ela resolve partir daí. E quando ela chega lá na cidade do Canadá, o endereço não existe, basicamente o número da rua, do endereço que ele tinha dado pra ela não existe, e ela acaba percebendo, gente, que, na verdade, ela não conhecia nada o cara com quem ela tava prestes a casar. Ela vai perceber que ela não conhece ele, e muitos segredos vão começar a vir à tona, ela vai querer conhecer mais do cara que acabou de ser assassinado, o cara que ela ia se casar, e que ela pensou que ela conhecia, a ficha começa a cair que ela não conhecia tão bem ele assim, e aí ela vai atrás de informações pra tentar entender o que tá acontecendo. E, né, com isso tudo também temos a parte dos cachorros, o que vai acontecer com eles, porque, né, eles são acusados de terem assassinado o noivo dela, então tem toda essa parte de informação sobre proteção de animais, sobre o que acontece com animais violentos, essa parte é bem original, eu nunca tinha lido nada que mostrasse, né, até a gente aprende um pouco com isso. E aqui o que acontece? Temos um livro com uma narrativa em primeira pessoa, que é um tipo de narrativa que me agrada demais, é a minha narrativa favorita, e quem narra é a própria Morgan, então a gente não tem a visão de mais ninguém nesse livro, além dela mesma, e o livro vai ser basicamente nesse mistério, né, ela tentando descobrir quem era o Bennett, na verdade, porque ela viu que as informações estavam tudo furadas, que ele dava pra ela, então ela vai nessa busca por saber mais sobre o cara que tá morto, e aí mistérios vão começar a acontecer, ela vai começar a descobrir umas coisas meio bizarras, e eu vou falar que a história é bem legal, foi uma história que me intrigou bastante, que na verdade foi muito fluida, essa é a verdade, assim, tem 260 páginas, eu acho mais ou menos esse livro, então é um livro rápido de ler, e a escrita é bem fluida, eu gostei bastante, A.J. Rich, na verdade, é a junção de duas autoras, que eu não lembro o nome, mas eu achei que elas, assim, que elas tiveram uma ideia meio original, eu gostei da história, porém eu entendo o porquê algumas pessoas, muitas pessoas, não gostaram tanto, e deram, tipo, tem a nota de 3,5, mais ou menos, no Scooby, eu particularmente dei 4 estrelas, porque eu, como disse, eu gostei da história, me gostei bastante, ele tinha um potencial pra ser um livro 5 estrelas, mas o que aconteceu? Eu achei que elas pecaram no final, na resolução, sabe? Elas pecaram na construção do final de tudo, elas construíram uma história legal, mas, além de ser realmente óbvio, concordo com todo mundo que falou, que é óbvio o que aconteceu, a chave desse mistério é bem óbvio, e a construção foi falha, porque não teve um lápis, não teve um clímax, foi tudo mostrado muito fácil, e a resolução também foi muito rápida, e mal construída, e tudo muito simples, e eu achei que pecou um pouco também na construção da Morgan, porque, por mais que aconteçam coisas com ela, eu não sentia empatia nenhuma por ela, se ela morresse, se ela ficasse viva, pra mim tanto fazia, na verdade, por mais que eu estivesse gostando da história, é uma coisa meio esquisita, eu gostei da história, mas pecou em vários momentos, em termos de construção, então, por isso que eu não dei 5 estrelas, dei 4 estrelas, eu ainda acho um livro muito legal, eu indico, eu, como disse antes, achei legal essa parte sobre animais, a gente acaba aprendendo bastante sobre isso, principalmente pra quem tem cachorros, eu acho que é, acho que é bem interessante, mas não foi um thriller realmente surpreendente, aqueles thrillers que vão entrar na minha lista de melhores thrillers que eu já li, com certeza não vai entrar, mas também é um thriller sim, que eu indico, principalmente pra iniciantes nesse gênero. Então eu quero saber de você, se você já leu A Mãe Que Te Alimenta, me conta aqui nos comentários, o que você achou, se você gostou, se pra você foi surpreendente, ou se você realmente também não achou surpreendente, mas gostou, não gostou, quero saber tudo aqui embaixo, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, eu não consegui fazer uma resenha, né, muito grande, muito detalhada, por ser um thriller, e por ser um thriller, com uma história bem enxuta, vamos dizer assim, não pode falar muito, senão a gente conta a história inteira, né, então teve que só dar um vislumbre do que é o livro, e eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.